Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está do outro lado acompanhando o programa, fica ligado 3307-3951 e 3307-3952. Um homem foi morto a tiros na manhã de ontem, na manhã de hoje, na colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. A vítima estava com a esposa que escapou, ainda bem. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o repórter Bruno Fonseca. Olá, Márcia. O crime aconteceu aqui na rua 3 do colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Foi por volta das sete da manhã. De acordo com testemunhas, Márcia, Sírio Maciel vinha subindo a essa rua, a rua 3 aqui do colônia Santo Antônio, junto à esposa. Foi quando dois homens em uma moto estacionaram ali na esquina da rua 3. O garupa desceu e efetuou os disparos contra Maciel. A esposa que estava ao lado, ela gritou por socorro e um dos criminosos pediu pra ela se afastar. Foi quando aí efetuaram os disparos e levou à morte de Sírio Maciel, que tinha 36 anos. A família está por aqui sem entender muito a morte do montador, era a profissão dele. A gente sabe que essa área aqui já vem sendo bastante vista pelo índice, né, Márcia, de morte que acontece, porque aqui fica bem próximo à Avenida do Manoa. Na semana passada nós noticiamos a morte de uma pessoa aqui na principal do Manoa. E o que se sabe também, Márcia, é que essas duas pessoas, elas, assim que efetuaram os disparos contra a vítima, fugiram. A polícia veio, a polícia acionou aí, né, o Instituto Médico Legal pra fazer a remoção do corpo, a perícia fez aí toda a averiguação no corpo, os familiares continuam aqui. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e chegar na autoria de quem matou Sírio. Bruno Fonseca, para o agora. Mais um caso que a gente vê aí, infelizmente, de, infelizmente, mais uma nota que a gente traz pra você, que tá aí do outro lado, mais uma informação negativa e mais uma morte. Mais um trabalho que a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai ter pra poder desvendar. Vamos lá, minha gente, vamos pro nosso agora premiado de hoje, na Oca Restaurante. A gente vai lá pro Morro da Liberdade. Atenção, não diga alô, diga na Oca Restaurante. Alô. Na Oca Restaurante. Ganhou, ganhou. Tem que vir amanhã buscar aqui no programa ao vivo, viu? Quem tá falando? Com a Débora. Débora, tudo bom, Débora? Débora, vem buscar amanhã, viu? Na Oca Restaurante aqui, pra te dar beijinho e tudo, tá bom, Débora? Tá bom. Obrigada, fala com a produção. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai encerrando essa edição do nosso programa da Comunidade. A gente vai encerrando essa edição do nosso programa da Comunidade. Oca Restaurante. Olha só. Olha só.